O que é isso? Perigosa e linda, jeito de bandida Uma bandida chamada o quê? Chamada de um pé no chão Vai! Tá legal, pô, é bem! Chiminha! Tá legal! Que galera massa! Tepi na maçóia! Vou confessar, nunca mais queria amar Vai, já! Era só ficar, ficar Mas aí do nada você apareceu Penetrou minha emoção Disse que eu era o fugitivo do amor Me deu ordem de prisão Corri e fugi, mas você me acertou Mariou meu coração Mano, nós quero ouvir vocês! Perigosa e linda, jeito de bandida Mas com toque, sexo, sedutor Tá legal! Perigosa e linda, jeito de bandida Uma bandida Uma bandida Chamada o quê? Chamada amor Joga a mão pra cima Do lado, pro outro, pra lá e pra cá E agora preso eu estou Nas garras do teu amor Oh, não vou Escapar, não vou Você disse vou atirar Eu gritei vou me apaixonar Atir, atir, atir E você atirou Perigosa e linda, jeito de bandida Mas com toque, sexo, sedutor Perigosa e linda, jeito de bandida Uma bandida Chamada! Agada! Perigosa e linda, jeito... Mas com toque, mas com toque, sexo, sedutor Mais alto, mais alto! Perigosa e linda, jeito de bandida Uma bandida Chamada amor Pepe! Perigosa e linda, jeito de bandida Mas com toque, sexo, sedutor Perigosa e linda, jeito de bandida Uma bandida Uma bandida Chamada amor Obrigado Pepe Moreno Obrigado Japão Sou muito fã Obrigado